12h19, a gente já tá de volta só pra mostrar pra você uma imagem que vem da zona oeste da capital, lá da rua Surucuá, no Campos Salles, 12h19. Olha só, Marcelas Marcos. 12h29. 12h29, olha só, já a gente falava do horário, né? Olha a água brotando da terra em um vazamento, infelizmente, na rede de abastecimento lá do Campos Salles, a meninada se diverte, mas o problema precisa ser corrigido. O Manaus Ambiental já está sabendo e já vai tomar providências, isso aí é água tratada sendo desperdiçada. É uma pena, mas a agonizada tá gostando. Com essa imagem a gente se despede desejando a você uma ótima tarde. Boa tarde, até amanhã, gente.